Agora, cante ao Senhor, cante o seu próprio louvor, não precisa seguir a letra da música, mas apenas abre a sua boca, para louvar e exaltar ao Deus que você serve. Cante, cante no seu coração, cante aquilo que você quer falar para o Senhor. Mais. Olha Ele, compas recovering a mente. Mais. Jesus. Mãe dictator. But now, cante ao Senhor. Jesus. The presence of the rise. Lousias de Deus. A CIDADE NO BRASIL Amém. Aprenda o Senhor Oh, vitória de nós Que já estamos, Senhor Louvamos o Teu nome, Senhor Te atuamos por bairro Mais alto que você tem, Mãe, dessa noite Mãos, Deus falava Que hoje é uma noite de louvor Ele, Ele não pode louvar por nós Então nessa noite É a pena de cada um de nós Para abrirmos os nossos corações Para deixarmos que Ele entre A pena de nós hoje Da nossa própria maneira Do jeitinho que nós somos Com sotaque Lá do Nordeste Com sotaque de Deus Em inglês Ou em português Da maneira que nós realmente somos Agitados ou calmos Depende de cada um de nós Nessa noite Nós devemos deixar Que o nosso O nosso mais íntimo Saia para o Senhor O nosso verdadeiro E o nosso espírito Vamos lá irmãos, continue louvando Oh Senhor Aleluia Oh Senhor Oh Deus Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Your grace has found me just as I am Em tímido Em tímido Em tímido Sabe, irmãos, nós somos criados pelo Senhor. Nós somos criados do pó da terra, nós não somos nada na presença dEle. Nós somos humanos, nós temos vários. A nossa natureza é a natureza do pecado. E muitas vezes nós pensamos que nós somos alguma coisa. Mas, para adorarmos a Deus, para chegarmos mais perto do Altíssimo, nós devemos reconhecer o nosso estado verdadeiro. O nosso estado de que nós não somos nada. Deus, nessa noite, requer que hoje, hoje, nessa noite e agora, nesse momento, para que o louvor possa realmente atravessar o teto, atravessar as barreiras espirituais que possam estar colocadas aí por Satanás. Ele precisa que agora, para que nosso louvor chegue a Ele, que nós deixemos de lado o nosso ego, o nosso eu, o nosso próprio ser, a nossa própria vontade. Ele requer que hoje, nós nos desliguemos do mundo, daqui a volta para lá, tudo está esquecido. Do seu lado, tudo está esquecido. E seja apenas você e Deus. Aleluia! Ele hoje está quebrando o ego. Ele hoje está humilhando. Ele hoje está nos ensinando a louvar. Aleluia! O verdadeiro louvor. A entregar a verdadeira exaldação. Aleluia! E estamos convidindo nesse momento, com essa nova lição, com essa nova perspectiva do louvor. Vamos exaltá-lo e vamos adorá-lo. Aleluia! Aleluia, Deus! Oh, Senhor! Ele hoje está na louva. Aleluia! Oh, 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 oh. Yeah, oh, 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 oh. Just as I am. Just as we are, Lord. Empty handed but align. Yes, nothing more, nothing but in you. InellCIismo. Majestic. Amém. 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 Amém.